Música A comissão da Alerjic fiscaliza o cumprimento das leis realizou audiência pública para discutir a política de drogas no estado A reunião é realizada anualmente para debater o tratamento que as políticas públicas devem dar aos usuários de drogas Hoje teve uma novidade, a Defensoria Pública tem uma ação contra a súmula 70 do Tribunal de Justiça que permite que um usuário seja preso mesmo sem uma investigação, sem uma comprovação que ele é traficante E nós vamos pedir para que a Assembleia se associe a essa ação do Ministério Público que é muito importante O Senado Federal aprovou a Emenda Constitucional 45 que colocou no texto da Constituição a proibição do porte de qualquer quantidade de droga Estamos no aguardo dessa decisão do Supremo que estabelece, coisa que a lei atual não determina O que que diferencia em matéria de quantidade um usuário de um traficante, isso é muito importante A nossa estimativa é que dos 700 mil presos que existem hoje no Brasil, no sistema Cerca de 120 mil poderiam ser soltos porque não são traficantes e sim são usuários Se for adotado o princípio das 50 gramas que o Supremo está prestes a aprovar Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que mais de 170 mil pessoas estão presas no país por envolvimento com drogas, a maioria por porte de pequenas quantidades Se o Brasil já tivesse uma legislação em vigor que estabelecesse a quantidade permitida encontrada com um cidadão para diferenciar de um traficante, o número de presos seria bem menor A lei brasileira, comparado com vários outros países da América Latina, o Uruguai, o México, já é atrasada Se for aprovado essa proposta do Senado Federal, que já está na Câmara, vai ser um retrocesso maior ainda Agora, veja, não veja que uma coisa seja impeditiva de outra Porque eles querem dizer que de qualquer maneira, que qualquer consumo é considerado um crime Mas ainda assim, não vejo que isso invalide completamente a questão do Supremo Porque eu acho, inclusive, caso aprovada essa lei, que ela pode, ela própria, ser considerada inconstitucional Segundo dados da Defensoria Pública do Estado do Rio, foram analisadas entre agosto de 2014 a janeiro de 2016 2.591 sentenças criminais do TJ do Rio, onde mais de 3.700 foram denunciados por infringir a lei de drogas Desses, quase 54% tiveram condenação por depoimentos de policiais E 91% das decisões não se levou em consideração as condições socioeconômicas dos acusados A lei, ela diz que você deve levar em consideração as circunstâncias da prisão, as condições pessoais Ou seja, e muito embora a lei, ela nos traga um critério muito subjetivo Mas a quantidade por si só, ou a qualidade da droga por si só Ela não pode definir se estamos diante de usuário Ou se estamos diante de pessoa que está praticando tráfico ilícito de entorpecentes Música 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 Música